Tênis para performance com estabilidade? Conheça todos os detalhes do ASICS GEL DS Trainer 26. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Finalmente eu tive a oportunidade de conhecer esse que é um dos modelos icônicos da ASICS. Um tênis de velocidade, um tênis de performance e lindo. Hoje vamos conhecer o ASICS GEL DS Trainer no modelo 26. Que tem essa cara diferente que eu já falo com vocês daqui a pouquinho. Em todos os detalhes. Vamos para o seguinte? Já vamos ver ele de pertinho sem mais delongas. Daqui a pouco eu volto. Vai daí! Vamos lá então? Primeira coisa. Lindo, 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 lindo. Olha só de pertinho os detalhes. Olha só o símbolo da ASICS. Como é que ele é na luz? Olha só. Para quem vai correr a noite, impossível não ser visto quando bate um farol aqui, né? E de dia então, nossa, todo mundo vai te ver. Ele, essa cor aqui, é alusiva ao Nusa Tree. Que é um tênis da ASICS, um outro modelo. Que ele é todo coloridão assim. Que ficou lindíssimo. Cabedal dele. Olha só. Primeira parte de fora e a parte de dentro. Certo? Cabedal dele. Ele é em knit. E é um knit, ó, é um knit elástico. Muito confortável, naquele estilo meinha, reforçado, bem respirável. Olha só. Você consegue ver os detalhes aí? Tem a coloração. Lembra muito um crochê, mas não é. É knit, tá? Os passadores também tem. Olha como é que o tênis é muito bem acabado. É algo assim. É uma obra de arte. Olha só. Tá vendo? Tudo aqui é costurado. Tem o furo extra. O colar, ele tem um conforto. Não tem muito tecido, muito material aqui. Mas ele tem um conforto pro tornozelo e pro calcanhar. E a língua também, ó. Não é aquela língua fininha. É um tênis de performance, tá? Não tem aquela língua fininha. É uma língua bem confortável. E mesmo assim, o tênis é leve. Já te mostro o peso dele, tá? Ele tem também, ó, contraforte. O que é diferente totalmente dos tênis de performance, que quase que não tem. É impressionante. Esse tênis aqui é totalmente diferente, tá? Ele é fora da curva em relação aos tênis de performance. A entressola dele, toda coloridona aqui, tem... Você consegue ver o Flight Foam escrito aqui, ó? Pois é. Ele tem um Flight Foam, mas é um Flight Foam mais responsivo na parte de fora. Já na parte de dentro, ele tem aqui, ó. Você vê que ele tem diferença, olha só. Ele vem colorido até aqui e aqui ele para. Ele fica só azul. Depois ele volta a ser colorido pra lá, ó. Porque aqui ele tem o Dual Max, que deixa aqui um pouquinho mais rígido, pra quem tem um pouco mais de estabilidade aqui no arco do pé. Pra quem improna um pouco mais, ter mais estabilidade e aqui também vaza um pouquinho do controle de torção. Também já vou falar sobre isso, tá? E o restante aqui ele tem o Flight Foam em toda a entressola do calçado. Aqui atrás, ó. O nome dele. Gel DS Trainer 26. Aqui o DS. E o solado dele. É um solado diferentão, né? Vaza aqui o Flight Foam. E aqui tá escrito gel. Gel, você consegue ver aqui? Apesar... Olha só. Faz um esforço aqui que você vai ver que tá escrito gel. Gel. Pois é. Esse gel não é aquele gel que todo mundo tá acostumado a ver nos tênis da ASICS. Aquele gel que fica aparecendo, né? Como se fosse aquele Babalu. Não. É uma cápsula de gel interna aqui que continua... Olha, se apertar você vê que tem aqui, ó. Algo diferente pra te dar um conforto na hora da passada. Borracha injetada por todo o calçado. E também a borracha Har Plus. Que é carbonada pra te dar mais durabilidade no calçado. Esse tênis aqui vai durar certamente aí 700, 800 quilômetros. Fácil com essa borracha aqui. Fácil. E tem esse grip aqui, ó. Porque é um tênis de velocidade pra te dar mais conforto e segurança na hora de fazer isso aqui, ó. Ele vai te dar tração pra você poder fazer esse movimento. A decolagem realmente faz muita diferença aqui. Durante os meus treinos eu vi que é um negócio extraordinário. Ainda tem o Trusted System. Que é o sistema anti-torsão. Pra evitar que o tênis faça esse movimento aqui, ó. De torção durante a sua corrida. Então, meus amigos, é um tênis pra lá de completo. O Gel DS Trainer 26. Tipo de pisada dele? É neutro. Tem um pouquinho de pronação também. Tem um drop de 5 milímetros. E vamos ver o peso dele. Se você for pegar e olhar, você vai falar assim. Esse tênis não é tênis de performance. Nem a pau. Você olhar pela cara dele. Por tudo que ele é construído. Mas, na balança, ó. Tamanho 41. 235 gramas. Ele engana muito. Mas muito. Só de olhar assim. Você não imagina o que ele é. Realmente. É uma obra de arte. O que a Asics fez. Com o Asics Gel DS Trainer 26. Nessa cor aqui. Principalmente alusiva ao Nusa Tree. Beleza? Volta daí. Viram só? Como eu disse. Ele tem essas cores diferentes aqui. Que ele é alusivo ao Nusa Tree. Galera que conhece o Nusa Tree. Sabe do que eu tô falando. Que é um tênis bem coloridão. Se você não conhece. Joga no Google aí. Asics Gel Nusa Tree. Que você vai ver que ele é totalmente colorido. Fora de tudo que todo mundo tá acostumado aí. Mas ele é lindo. E é lindo realmente esse tênis. Fala se não é. Eu sou suspeito pra falar de tênis colorido. Porque eu adoro. Mas ele não é só bonito não. Ele é um tênis pra quem tá buscando. Velocidade. Seja nas provas. Seja nos treinos. Treinos de tiro. Treinos de fartlek. Treinos no dia a dia. Provas rápidas. Provas curtas. É muito a cara desse tênis aqui. Como eu mostrei pra vocês. Quando você olha. Você não fala que ele é um tênis de performance. Pela cara dele. Mas olha só. Como é que ele é leve. Como eu mostrei aí. O peso dele é extraordinário. Com tênis que tem tudo isso aqui. Você não fala que ele pesa apenas isso. É algo. É uma obra de arte. Como eu já falei. O que a Asics fez com o DS2N 26. Eu diria até. Que esse modelo aqui. É ideal. Pra quem tá fazendo aquela transição. Pra quem já tá correndo. Já fez. Já tá acostumado a fazer provas. Ou fazer seus treinos. E quer migrar. Pra fazer provas curtas. Provas de velocidade. Pra quem tá querendo melhorar os seus tempos. Geralmente os tênis de performance. Não tem o que esse tênis tem. Que é estrutura. Estabilidade. Por quê? Porque o tênis de performance. Ele tende a ser mais leve. Pra ele ser mais leve. As marcas sacrificam. Algumas partes importantes do tênis. Como por exemplo. Contra forte. Vários tênis passaram por aqui. Não tem. A estrutura do tênis. Ele é bem armado. Você vê que ele tem. O colário. E a língua. Tem um pouquinho de conforto. Coisa que vários modelos. Que passaram por aqui. Não tem. Então assim. É um tênis que tem. Peso de performance. E cara e conforto. De tênis de estabilidade. Coisa que. 99% dos tênis de performance. Não tem. Então se você quer migrar. Pra esse formato de corrida. Excelente opção pra você. Você vai ter uma corrida segura. Estável. Com um tênis de performance no pé. Fazendo aí. Bons tempos. E que todo mundo fala assim. Ué. Que tênis é esse? Porque pouca gente realmente conhece. É impressionante. Tá. Mas você falou que ele é estável. E tudo mais. Ele é pra qualquer pessoa? Não. No meu caso. Por exemplo. Eu correria com ele. Até aí. 10 milhas. O que dá 16. 17 quilômetros. Ou se apertar um pouquinho. Até meia maratona. Por quê? Porque ele tem a batida um pouco mais seca. Eu sou pesado. Então assim. Eu gostei de correr com ele. Treinos curtos. Treinos de velocidade. Até meia maratona. Ou talvez eu vá. Se você é canela seca. Se você é leve. Corredor ou corredora. Tanto faz. Consegue correr até maratona com esse tênis aqui. Mas caso contrário. Até meia. Até 10 milhas. Vai com tranquilidade. E com conforto. Porque ele tem conforto também. Ele é um tênis de velocidade. Mas ele tem conforto. Agora. Para os treinos curtos. Olha. Eu gostei muito. Apesar dele ter a batida seca. Você vai ouvir ali. Quando você vai correndo. Você ouve a batida dele um pouco mais seca. Mas ele é muito estável. Você vê que ele prancha no pé. A base dele não é tão larga. Mas também não é tão estreita. Para um tênis de performance. Então você vê que ele chapa no pé. Inclusive. A minha mecânica de corrida com esse tênis. Nada comprovado cientificamente. Tá. Achismo. Durante a minha corrida. O que eu senti durante os meus treinos. É que. Fazendo o treino com ele. Eu consegui fazer muito strike com o médio pé. Eu sou pesadão. Geralmente eu faço strike com o calcanhar. E com esse tênis. Com a anatomia dele. Com a estrutura dele. Eu fiz muito strike com o médio pé. E com isso a minha mecânica melhorou. E com isso os meus tempos baixaram. Durante os treinos. Fiz treinos aí. Intervalados com ele. Que eu fiquei assustado de ver os tempos que eu fiz. Ou seja. O tênis me ajudou. E muito durante os meus treinos. Para fazer os testes. Para falar para vocês. O que eu senti. Durante aí. O tempo que eu usei ele. Muito bacana. Não é mesmo? Tudo bem. Falou tudo aí do tênis. O tênis é muito bom. Mas. E ponto negativo. Tem? Tem. Um ponto negativo. Que no caso. É minha opinião. Tá? Eu uso o último furo. Só que o cadarço original que veio com ele. Fica muito curto. Para poder fazer a amarração aqui. Para mim faz a diferença. Tá? Deixa ainda mais estável. Ainda no pé. Então o cadarço que veio original dele. É muito curto. Quase que não dá para poder amarrar. Então aí. Eu vou ter que trocar o cadarço. Fiz os testes com o cadarço original. Alô. Um pouquinho mais de cadarço. Ia ficar show. Mas aí. Você corredor. Pode trocar. Porque não precisa fazer o teste que eu fiz. Que ele fez original de fábrica. E eu fiz o teste. Para falar com vocês. Um outro ponto negativo. Aí. Esse aí meus amigos. Todos os tênis top de linha. Tem esse problema. Preço Brasil. Né? Custo Brasil. Preço dele é R$7,99. Vale o investimento? Vale. Vale muito. Só que é um tênis bem puxado. E se você comprar pelo primeiro link. Que está aparecendo na descrição. E também no comentário. Está dando uma força para nós. Aqui no nosso canal. Para continuar fazendo esses vídeos bacanas. De review para você. Certo? Está aí então meus amigos. Todos os detalhes do ASICs Geo DS Trainer 26. Com a cara aí. Do Nusa. Um tênis para performance. Para velocidade. Um tênis lindo. Que tem aí um pouco de conforto. Mas é um tênis para performance. Ideal para quem está migrando. Dos seus treinos de rodagem. E quer fazer provas e treinos de velocidade. Com um tênis estruturado. Coisa que você não encontra no mercado. Só esse modelo tem. Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo. O amigo que está querendo ser um pouquinho mais rápido. Ou mais rápida. Quer buscar um tênis mais estável. Mais confortável. Mais estruturado. Excelente opção. O ASICs Geo DS Trainer 26. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo para vocês. Tudo de melhor do mercado de running. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. É importante. O YouTube não manda mais e-mail. Coloca o sininho de notificação. Senão você não vai ser notificado. Que o vídeo saiu. Como esse. Por exemplo. No meio da semana. Vou ser notificado. Assiste sempre. Em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe também. Nas redes sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. No nosso Telegram. Tudo é. Programa a quilometragem. Sempre com K. Todos os links estão aqui na descrição. Você só clica lá. E acompanha a gente. Mas é super fácil de achar. Use também a nossa hashtag. Programa a quilometragem. Tudo junto. Comprou esse tênis. A partir do nosso review. Fez um treino com ele. Posta. Bota a nossa hashtag. Para a gente poder ver. Dá aquele joinha bacana nos seus treinos. E acompanhar. Como é que está sendo. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu.